O que é importante você renovar o seu certificado digital? Perder o prazo de renovação do seu certificado digital pode trazer inconvenientes para você e para a sua empresa. Com o certificado digital vencido, não é possível emitir notas fiscais impactando o seu negócio e as suas entregas. Documentos digitais importantes ficam sem autenticidade e sem validade jurídica. E a empresa ou pessoa física não consegue realizar transações online. Por isso, é importante você renovar o seu certificado digital quanto antes. Para você encontrar a data de validade do seu certificado digital, é só acessar a página Teste Seu Certificado no site da CertSign. Lá, além da data de expiração, você vai encontrar várias informações importantes para a sua tomada de decisão. E se precisar renovar o seu certificado digital, é só entrar no link que está aparecendo na tela.